Ele tá rodeando a casa, eu achei que ele tinha ido embora, mas eu vi ele passando aqui na frente do banheiro O Bola ficou brigando com ele Cadê? Cadê Bola? Tu perdeu ele? Tu perdeu Bola Olha ele aqui Maria, levei um susto Olha o tiozão aqui pai Será que ele tem risco de me morder? Tô filmando Mas é bonito Eu achei que ele era amarelo, mas ele é branco Ele ficou encarando, bem que eu vi nos vídeos que ele não tem medo de cachorro Agora correu Ele não consegue correr não, ele fica batendo nos matos É, ele fica batendo a cara nos matos, ele fica dando uns pulão altão Claro que não tem lugar pra ele aí, tadinho Que ele correr E... 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 E...